Salve salve meu mano Dodô Cifrão MC Amersinho na bala Medley exclusivo Tá ligado Ó Quem me viu, já sorriu Quando eu não era nada Mas surgiu uma janela no meio dessa caminhada Foi a brecha que eu encontrei pra poder se esquivar desse lado Hoje em dia quem tá implorando atenção é sempre as mais gata Hoje nóis tem pra poder mostrar o nosso nível de superação Um Mustang, uma meia meia e um boot que vale um barão Mundo gira e a roda gigante não fica só lá em cima não Do morro pro torro, do lixo pro luxo, nóis inverteu a situação Vai, tá cortando as bombadas e o vento que bate na saia ela se arrepia E quer colar com nóis de um jeito ou de outro mas já cansei de seudaria O elenco é pesado, o moleque é levado e pata no lado das patibiga E não fica nenhuma, nóis tá adquirindo só as que foi a mesma fita Não é meter na mala e pá, foi martelado pra conquistar Nas antigas cê me via lá e nem até seu sex me dá Hoje vende muito bla 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 achando que vc vai arrumar Não tenta falsidade no mundo é mata e eu quero que ela vai queimar pra lá Vai, não é meter na mala e pá, foi martelado pra conquistar Nas antigas cê me via lá e nem até seu sex me dá Hoje vende muito brava achando que você vai arrumar Não tem outra falsidade no mundo é mata e eu quero que ela vai queimar pra lá